Preocupação não foi se o cliente não é pela coisa que fosse a identidade, não é o se via telemóvel para os jornalistas e a MEN informa. E a domingo foi na Lashne, não é a parte que rolou a Nanmano e a Loza W4 e a Timor Plaza, mas bem-não refere-se a Lore Ricas Paloza, também retém-lhe o lar e o laran. Não é cliente, não é a atual momento, não é a banheira Lore Ricas, não é a Loza, não é o caso de devolver-lhe a Ossan. O caso refere-se com a Lia Ricas, a tua coisa que é a Ruka cliente, a tua queixa para a instituição pública, a IFAESA. A questão da MENESER-BALOZA W4 parte da Timor Plaza justifica o momento no Benicastro devolve-lhe a Ossan para o cliente, o seu desculpa, mas a Belaosla-Kwe Haruka, a tua queixa. Em argumento, a informação na Vespa, quando a Nanmano reconhece o lar e a Lashne, a Nanmano local refere-se em transferir os siluas, no caso da Fulangua Catolo, a IFAESA Tunghalo controla o Sassang na Belao. O prazo lheu. A minha irmã, eu sou a social media, a minha cara, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL